Ela quer mostrar o jeito, que tá toda definida Peitinho durinho, bunda empinadinha Peitinho durinho, bunda empinadinha Garota de academia, que malha todo dia pra poder sentar na pica Peitinho durinho, bunda empinadinha Peitinho durinho, bunda empinadinha Garota de academia, que malha todo dia pra poder sentar na pica Peitinho durinho, bunda empinadinha Peitinho durinho, bunda empinadinha Garota de academia, que malha todo dia pra poder sentar na pica Eu vou ter que mandar só pras mina aqui essa técnica MCMN canta pras mina aqui essa técnica Pega que quereta, coloca na tua xerê 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 Eu vou ter que mandar só pras mina aqui essa técnica MCMN canta pras mina aqui essa técnica Pega que quereta, coloca na tua xerê Quando ele toca funk, pô, ele vai tremer Ela quer mostrar o jeito que tá toda defini Peitinho durinho, bunda empinadinha Peitinho durinho, bunda empinadinha Garota de academia, que malha todo dia pra poder sentar na pica Peitinho durinho, bunda empinadinha Peitinho durinho, bunda empinadinha Garota de academia, que malha todo dia pra poder sentar na pica Que malha todo dia pra poder sentar na pica Eu vou ter que mandar só pras mina aqui essa técnica MCMN canta pras mina aqui essa técnica Pega que quereta, coloca na tua xerê 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 Eu vou ter que mandar só pras mina aqui essa técnica MCMN canta pras mina aqui essa técnica Pega o que é, então coloca na coxerê JC, JC, pode mandar pra dançarina Esse é o DJ, DJ JC Ele toca funk, põe, baile pra tremer Treme, treme, vai 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 Canal Funk Tô eu, porra, o trem Embiga